O que será que eu preciso fazer, pra você perceber? O que será que precisa acontecer, pra você entender? O que será que precisa acontecer, pra você entender? O que será que precisa acontecer, pra você entender? O que será que eu preciso fazer, pra você perceber? O que será que precisa acontecer, pra você entender? O que será que precisa acontecer, pra você entender? O que será que precisa acontecer, pra você entender? Minha louca paixão Só a poucação Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa como o cara que se é bom Pisa pra gente ver o que quer Pouco de índia 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 Pouco de índia